Alô, gente! Bom dia, meu povo! Bom dia, pessoal! Vamos que vamos, que nós estamos aqui numa manhã de quarta-feira em Itajú do Colônia. Itajú do Colônia hoje o manhã se é meio nublado, a dona Anaís já levantou cedo, viu? Vem cá que eu vou lhe contar uma história aqui. Acosta mais aqui. Ô, gente! Aconteceu uma coisa essa madrugada aqui em Itajú do Colônia, né? Acho que teve um assalto aí, não sei o que que foi. E houve muitos tiros na cidade, muitos tiros. Mas, graças a Deus, Itajú do Colônia tem uma pessoa como a Adriana Salles. Claro, como a Adriana Salles. Por quê? Quando eu passei a mão na minha bolsinha azul, que eu saí nessa porta aqui... Tu na cama já tava toda cagada. Na cama? Tirava pra tu pegar a bolsa pra sair na rua. Em Deus, pode. A gente tem que ter dor de bolsa aqui. A Adriana toda cagada. Mãe, tiro, mãe, tiro. Até que a área pode. Não vai lhe dela, não. Deixa ela. Viu, gente? Então, quem foi que colocou o povo pra correr? Eu. Pessoal, quando me viram aqui na porta, saindo aqui na praça, com essa bolsinha azul, correu gente demais. Correu gente pra todo lado. Aí, o que é que eu fiz? Peguei minha moto. Peguei minha moto e fui atrás. Nada de mentira, Adriana. Coisa feita. Fui, fui atrás. Eu peguei minha moto e fui atrás. Ô, gente. E minha mãe dormindo. Eu, super preocupada com minha mãe. E lembrei. Voltei. Eu falei, não. Eu vou porque pode acontecer alguma coisa. Eu dou a segurança da minha mãe. Fiquei na porta ali, ó. Porque eu sou assim. Eu tenho uma bolsinha azul que eu não desaparto dessa bolsa. Minha mãe sabe disso. Minha mãe sabe o que é que tem lá dentro. Só ela sabe o que é que tem lá. Até os menininhos te chamam de mentirosa. Então, gente. Ela tá acordando agora. Ela tá meio assustada ainda. Vou dar o café da mãe a ela. Minha mãe ficou com muito medo. Minha mãe tremia muito. Tremia muito. Fiquei preocupada. Chamei o médico. Aqui era três horas da manhã. O médico veio ver minha mãe. Vem medir a pressão dela. Né? Vê como é que ela tava. Mas tá tudo bem. Foi. Eu não sei. Foi alguma coisa que teve aí. Em cima. Um assalto. Não sei que de acho foi. Né? Mas eu fiquei muito preocupada. Olha. Eu ouvia. Alguém tava dando tiro. Deveria sair, no mínimo, uns 420 tiros por segundo. Eu nunca vi uma arma daquela na minha... Não fala a verdade. A senhora ouviu ou não ouviu? Não. Os tiros não ouviu? Não. A senhora ouviu. Não vi nada. A senhora ouviu. Eu vi soltando foguete aí. Não. No foguete não. Ô, gente. Eram uns 420 tiros por segundo. Eita, quanta mentira. Olha. Olha aqui. A arma. Quando eu cheguei aqui, que ia passando a arma. Uma arma. A arma batia aqui em mim. Era uma arma. Deixa o tamanho assim, ó. A arma. O cara não tava nem aguentando suspender. Era tiro demais. Foi tiro, 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 tiro. Até você tá escutando essas besteiras, né? Besteira. Até você. Agora é o seguinte. Eu saí sozinha. Aconteceu isso. Imagina se a Kiara sai comigo. Ah, Mara. Dava um vexame. Era gente correndo pra tudo quanto é lado. Porque assim. Quando minha mãe tem medo, claro. Quando a minha mãe tem medo, quem faz a... Ai, meu pé. Ui. Quase que eu era caído. Ó. Quando a minha mãe tem medo, quem faz a segurança dela? Eu. Deus. Hã? Deus. E eu. Ô, gente. Muitas pessoas que acham assim pra mim, que me conheceram lá em Balneário, falaram assim pra mim. Nossa, você parece que era tão alta. Você é pequenininha. Agora tá aí o porquê que eu fico alta. Porque eu coloco o celular desse jeito aqui, entendeu? Aí dá uma impressão que eu sou alta. Eu não sou alta. Eu tenho 1,64m. Viu? Olha aí pra minha mãe. Minha mãe tem 1,30m, eu acho. 1,30m. Tem a senhora, deve ser, né? Não sei. Eu nunca me di. Nunca? Não. Sério? Pra quê? Tem que medir. As pessoas têm que saber isso. Tudo sobre a senhora. Tudo que as pessoas perguntam sobre a senhora. Dona Naí, quantos anos a senhora tem? A senhora tem que falar. Dona Naí, a senhora pesa quanto? O cachorrinho tá mais velho do que eu, hein? Falando da vida dos outros aqui na janela. O cachorrinho dele não desaparta dele, tá vendo? É. Igual o Kiara. Igual o Kiara. Falando da vida dos outros aqui na janela, falando da vida dos outros. É um cachorrinho. Ó, olha aqui. Bonita? Tem que ir lá pra cozinha tomar café. Não ficar aqui na janela ver a vida dos outros. Vida dos outros, basta o pessoal que fica falando lá na... A vida dos outros, basta você pra chegar com as mais notícias aqui. Ô, gente, vocês vão notar que eu dei uma pausa no vídeo, né? Mas no exato momento que eu tava fazendo o vídeo com a minha mãe, um rapaz chamou aqui na janela, porque uma fã dela, de Itabuna, aqui, ó, uma seguidora de Itabuna, mandou pra ela. Mais um videozinho eu faço depois, porque eu vou abrir, saber o que que tem aqui dentro, tá bem? Então, é assim. Eu vou encerrar esse vídeo, que ela tem que tomar café. Daqui um pouco é hora de eu dar o banho na minha mãe também. Pai, o sangue de Jesus tem poder. Tu nunca me deu banho, presepeira? Mentirosa, por isso que eu não me chamo de mentirosa. Oxe, quem que lhe dá seu banho todo dia? Eu. Não, depois que eu cheguei da Espanha, que lhe dá seu banho só eu. Lá tem de mentira, Adriana. Não lhe dou seu banho. Isso é feia. Você vai dar meu cacete. Não me bate, não, pelo amor de Jesus Cristo. A gente mentirosa tá aqui. Pelo amor de Deus, hein? Eu não mereço isso, não. Rapaz, que anel lindo. Show. Peraí, peraí. Olha, gente, o tamanho desse anel. Fiquei pra tudo. Isso dá um soquete no olho de um. Vum, 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 a mão com o olho. Não dá de ter dedão. Não, meu livro, eu uso um anel desse nada. O anel pesa quase seis quilos. Quem Deus, pai, Deus não deixa eu usar um anel. Mostra aí que mudou pra mim, de muitos anos. Pois é. Então, gente, vamos que vamos. Viu que eu vou dar café à minha mãe? Tem que dar o banho dela. Ela tem que trocar de roupa. Ai, Deus, pode. Já tomei meu banho. Tá doido, já é? Tomou o banho que hora? Meia-noite, madrugada. Na hora dos tiros? Na hora dos tiros. Tô toda cagada. Ai. Ai, Jesus. Então, vamos que vamos, meu povo. Fique com Deus. Beijo grande. Joga um beijo pros seus seguidores. Joga assim, ó. Beijo pra eles. Tô sem tempo agora. Ou fala assim, eu gosto muito de vocês. Eu amo. Amo? Então, pronto. Então, joga um beijo pra eles. Muito bem. Isso mesmo. Valeu, gente.